A equação de quádrica é uma coisa que tem esses desenhinhos aqui que tem no livro. Bom, por que vocês precisam ver a equação de quádrica? Porque no cálculo 2, vocês vão ter que resolver integral em cima de quádrica. Então, vocês devem estar integrando na reta lá, mas daqui a um tempo vocês vão integrar em cima de alguma superfície. Então, vocês vão precisar principalmente saber a equação de algumas quádricas e como saber fazer um esboço razoável de algumas interseções. O problema é o seguinte, se eu parar para falar de quádrica agora, depois eu tenho que voltar a falar de cônica. Porque a gente precisa definir mudanças de coordenadas e aí ver a equação geral da quádrica. Porque, bom, vocês devem se lembrar que a gente começou... Deixa eu só ver o nome das... quais variáveis que eu usei. BXY Bom, quando eu comecei a falar de cônica, lembro que eu coloquei uma equação parecida com essa aí no quadro. Então, a ideia era o seguinte, a gente vai tentar descobrir como é a geometria do conjunto de pontos, dos pontos XY que satisfazem uma equação dessa. Então, basicamente o que a gente fez até agora foi eliminar esse cara aqui. Nossas equações não tinham termos envolvendo X vezes Y. E aí agora, se uma... o conjunto de pontos que satisfazem isso aqui sem o XY, a gente sabe como determinar. Basicamente você completa quadrado ali e pronto. Consegue determinar se aquilo é uma parábola, se aquilo é uma... é uma elipse ou uma hipérbole. O problema todo é o seguinte, aquele produto X vezes Y ali. Então, lembra que quando não tinha XY, a gente sempre fazia algo assim, era... Sempre ia ter algum sistema de coordenadas, tipo... X' é igual a X mais um H, Y' é igual a Y mais um K. Em que a gente consegue escrever essa coisa aqui como sendo A². Ou desse jeito aqui. Ou então, alguma coisa assim, Y é igual a... Ou seja, sob algumas condições não degeneradas ali, por exemplo, se o A for diferente de zero ou se o C for diferente de zero, A gente sempre consegue escrever uma equação assim, fazendo uma mudança de coordenadas desse jeito. A gente escreve em termos de X' e Y'. Escreve em termos de X' e Y', sempre a equação fica desse jeito. Aí isso aí era o que a gente chamava de reconhecer a quádrica. Desculpa, reconhecer a cônica. Então, dado a equação, faz um monte de coisa, vai aparecer aquela mudança de coordenadas, a gente faz. Todo mundo lembra disso aí? Funciona, né? Bom, quando tem o termo XY, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A diferença é que a nossa mudança de coordenadas não vai poder ser tão simples igual a era essa aí. Por exemplo, isso aqui, se você olhar bem essa mudança de coordenadas, a gente fez um desenho assim, que a gente simplesmente transladava. Você tem seu sistema original, XY, deixa eu só colocar um menos aqui. Pegava o sistema original, as coordenadas XY e o eixo do... O X' Y' era um cara aqui que passava no ponto H, o K. A gente simplesmente pegava um eixo paralelo ao eixo X, outro eixo paralelo ao eixo Y, sem mudar nada na escala do eixo. A gente chamou esse cara, sempre desenhei esse cara aqui de azul. Então, a gente só deslocava o eixo, ou seja, a gente pegava o X, somava alguma coisa, pegava o Y, somava alguma outra coisa e pronto. Bom, isso aí não aparecia o termo XY. Agora, se ao invés da gente transladar esse cara, se a gente rodar esse sistema de eixos, é aí quando a gente faz a rotação que aparece aquele termo misto ali. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender como que faz uma rotação. O que é a rotação de um ponto de teta graus, por exemplo. Bom, e aí a gente vai chamar uma coisa de matriz de rotação. Vamos lá. Então, você tem um eixo XY aqui. Na verdade, um pouco mais para frente, a gente vai fazer rotação e translação ao mesmo tempo. Mas vamos tentar entender como funciona a rotação. Então, tá, eu tenho um vetor aqui. AB. Agora, sem mudar o tamanho desse vetor e sem tirar a origem, o ponto inicial dele da origem, a gente vai fazer uma rotação desse cara. Teta graus aqui. A pergunta é o seguinte, eu sei as coordenadas do vetor branco. Esse cara aqui que eu vou chamar de U. As coordenadas do vetor U são AB, né? A pergunta é o seguinte, quais são as coordenadas do vetor V? Ou seja, como o vetor V foi obtido do vetor U fazendo uma rotação de teta graus, é natural que a expressão do vetor V vá depender da expressão do vetor U. E também vai depender daquele ângulo. Bom, vamos ver, antes de o método geral, vamos ver uns exemplos aqui. Suponha que eu tenha aqui o cara... U é igual a 1, 0. Quer dizer, vamos fazer o seguinte. Dá para fazer um caso mais ou menos geral aqui. Vou pegar esse vetor U aqui. Como sendo um vetor AB. E agora eu vou rodar 90 graus. Vou girar esse vetor π sobre 2. Bom, se eu girar esse cara π sobre 2, então vai dar a origem a um vetor aqui, mais ou menos. Esse cara aqui é o nosso V. Suponha que esse ângulo aqui é π sobre 2. Será que a gente consegue achar a expressão desse vetor V? Bom, talvez a gente consiga, usando semelhança de triângulos. A, B. Primeiro, qual a norma do vetor U? Ou seja, o comprimento do vetor U e o comprimento do vetor V, eles são iguais. Ele se mantém porque, porque, bom, eu só girei o cara. Girar o vetor ou transladar o cara, o vetor, a gente não muda o tamanho dele. Agora eu preciso achar quais são as coordenadas aqui. Bom, meu desenho não ficou muito bom. Como sempre. O vetor é mais ou menos aí. Então, agora eu preciso achar essas coordenadas aqui desse cara. Vou chamar essa coordenada aqui de... CD. CD. Então, esse vetor aqui é um vetor CD. E agora eu quero achar C e D em funções de A e B. E aí? Bom, vamos ver alguma coisa aqui sobre esse ângulo. Soma desse ângulo aqui é 180. Todo. Aqui eu tenho um ângulo de 90 no meio. Então, soma desse ângulo com esse ângulo tem que ser 90. Porque é a única possibilidade que sobra. Ou seja... Agora, esse lado aqui é comum aos dois vetores. Esse lado aqui tem o mesmo tamanho nos dois vetores. Então, a gente tem dois ângulos que ou são iguais ou estão trocados. E tem um lado que é igual. Agora, se você quiser pensar em termos da rotação... Olha o que a gente faz com esse vetor. Esse cara aqui faz assim. Vem pra cá. Agora, pensa que você está movendo o triângulo todo. Pensa que você pegou esse triângulo aqui e está fazendo assim. Esse lado tem que chegar aqui. Bom, então esse cara tem que fazer assim e bater aqui. Então, esse ângulo que estava aqui... Vê, essa reta aqui... Enquanto esse cara gira para o amarelo... Essa reta horizontal aqui gira até essa reta vertical. Então, esse ângulo que antes estava aqui... É o mesmo ângulo que agora está aqui. E aí, é claro que já que você girou assim... Esse ângulo que você girou aqui... É a mesma coisa do ângulo que você girou lá em cima. Bom, agora dá para ver que exatamente são... Claro, rodar um vetor significa que você roda aquele triângulozinho todo ali. Então, enquanto aqui era A... Quando você gira esse cara aqui... O A vem para cá. Então, esse cara aqui passa a ser o A. Por outro lado, quando você gira isso aqui... Você está girando essas dois lados do triângulo. Girou aqui... Ou seja, esse comprimento aqui... É o mesmo desse comprimento aqui. Esse comprimento aqui, antes, a gente chamou de B. Então, isso aqui é B unidades. Se isso aqui é B unidades... É porque esse ponto aqui é quem? Menos B. Ele está do outro lado. Ou seja... A gente faz outro desenho só para limpar um pouco. Você tem um cara aqui que é o A... O B... E aí, quando você gira... Você vem aqui para o A... E aqui para o menos B. Esse ângulo aqui é 90. Então, ou seja, aquela coordenada sua que era... Se você pensar em termos de tamanho... O tamanho da projeção no eixo... O eixo X passa a ser o tamanho da projeção do eixo Y. E o tamanho do eixo Y passa a ser a projeção do eixo X. E aí, é claro que você tem que colocar um menos aqui... Porque o seu B antes era um número positivo. Media B positivo. Agora mede B, mas está do lado do eixo do eixo. Então, por isso tem esse sinal aqui. Só por isso que tem esse sinal. Ou seja, quais são as coordenadas do V? O V agora... A coordenada X dele é menos B. A coordenada Y é A. Então, se eu começo com o vetor AB... E faço uma rotação de 90 graus nesse cara... Eu chego no vetor menos BA. Beleza? Bom, isso aqui funciona de verdade, né? Porque... Se pensar bem, pega esse vetor aqui. Se você pegar um vetor aqui... Que é o cara... 1, 0... E fizer uma rotação de 90 graus... Você vai cair exatamente no... Com essa mesma norma aqui no outro eixo, né? Ou seja, você vai cair aqui. E a coordenada desse cara aqui... É 0, 1. Ou seja, pegou Y, pôs no lugar do X... Pegou o X e jogou para lá. Por outro lado, se você pegar esse cara aqui... E rodar para cá... Você vai chegar num vetor... Como é que é a regra mesmo? Se o cara é AB... Esse cara fica menos BA. Menos 1, 0. Tá, e também é razoável, né? Porque você tinha um cara 0, 1... Tinha um cara de norma 1 ali... Rodar 90 graus. Exatamente, cair em cima do outro eixo. E aí, se você deita em cima do outro eixo... Você está exatamente no ponto menos 1, 0. Cuidado. Se o cara está do lado de cá... Nunca escreva 1, 0. O cara é menos 1, 0. O cara está do outro lado. Tá, e aí se você roda de novo... Para cá... Se está no cara... 0, menos 1. Você passa o X para cá... Troca o Y para lá. Se não. Bom, beleza. Então, rodar 90 graus... A gente sabe como faz. Porque rodar o cara 90 graus é assim. Agora... Não tem, basicamente, diferença nenhuma entre rodar 90 graus e rodar qualquer outro ângulo. Porque você vai acabar com aquela semelhança de triângulo do mesmo jeito que você tinha antes. Vamos lá, considerem. Agora... Rotação de teta graus. Sempre que a gente não falar nada sobre o sentido de rotação, vai ser anti-horário, tá? Então, se não falar nada, é anti-horário. Do vetor... Do vetor... Do vetor... O... Igual a B. Se tem um cara ali que é... Um cara A, B. Simplesmente veio cá, rodou o cara teta graus. Bom, se você roda esse ponto... De novo... Vem cá nesse triângulo, pensa que esse triângulo todo gira, né? Então... Agora eu tenho que achar as coordenadas desse ponto aqui. Tem que achar quem é esse cara, né? E quem é esse cara. Bom, mas antes de achar esses caras aí... Eu vou dizer pra vocês... Vou dar pra vocês uma matriz que diz como girar. Aí depois a gente vai ver quem é o C e o D. B. Nosso objetivo é achar... O objetivo é achar C e D em termos de A, B e teta. Então vamos fazer o seguinte. Vou chamar de R e teta essa matriz aqui. É uma matriz 2 por 2, cosseno, menos seno, seno, cosseno. Ou seja, pra cada teta você tem uma matriz. Por exemplo... R de 0, se você faz teta igual a 0, você fica com... Cosseno de 0, 1, menos seno de 0, 0, 0, 1. Se você faz R de pi... Vamos fazer R de pi... Pi sobre 4 aqui. R de pi sobre 4. No pi sobre 4, cosseno, seno, vale a raiz de 2. Sobre 2. R de pi, menos 1, 0, 0, menos 1. Ou seja, R de teta é simplesmente substituir teta lá pelo cosseno e seno. Vamos fazer uma outra aqui, de exemplo. R de pi sobre 2. Bom, no pi sobre 2, meu cosseno vale 0, meu seno vale 1. Então aqui fica menos 1, 1, 0. Tá. Exemplos de matrizes do tipo R e teta são esses exemplos aí. Agora, presta atenção em uma coisa. Se a gente pega um vetor x, y e faz a conta. R pi sobre 2 vezes x, y. Então, isso aqui é 0, menos 1, 1, 0, x, y, que é igual a menos y, x. Ou seja, R pi sobre 2 de um vetor x, y é igual a isso aqui. Então, que é a mesma coisa. Por exemplo, se você pegar um vetor u igual a ab e multiplicar R de pi sobre 2 vezes ab, você vai chegar em menos ba. Todo mundo concorda? Se eu coloco a e b aqui, a e b, o fim vai ficar menos ba. Então, ou seja, R de pi sobre 2 vezes ab é igual a menos ba. O que coincide exatamente com a forma para a gente fazer rotação de pi sobre 2 graus. Então, se você tem um ponto lá, ou um vetor, pega um ponto no plano, liga um vetor e gira o vetor. Quando você gira pi sobre 2 graus, é a mesma coisa que multiplicar por essa matriz. Bom, se você pegar um cara e girar, peguei um vetor e girei 0 graus. Peguei um vetor ab e girei 0 graus. Qual que é o resultado dessa conta? Pega o volante do seu carro e gira 0 graus. O que vai acontecer? Nada. Bom, então girar 0 graus não acontece nada. Bom, mas se eu multiplicar aquela matriz R0 por XY, R0 é 1, 0, 0, 1, é a matriz identidade, multiplicado por XY, isso aqui não faz exatamente nada. Mantenho XY no mesmo lugar. Bom, agora vamos ver o que acontece quando a gente faz o RP. se a gente pega a matriz RP, multiplica por um cara XY, isso aqui vai ser menos 1, 0, 0, menos 1, XY, ou seja, menos identidade, vai ficar menos X, menos Y. agora aparece uma coisa diferente. Vamos tentar ver o que é isso aqui, o que aconteceu com esse vetor. Bom, a gente tinha então um vetor aqui no ponto XY, e aí quando a gente calculou RP de XY, eu simplesmente obtive um vetor que é parecido com aquele, mas com sinal trocado, são as duas coordenadas. ou seja, é um cara que está exatamente aqui. Menos X, menos Y. Tá, mas qual que é a diferença desse vetor branco para esse vetor azul? A única coisa é que parece que eu peguei o vetor branco e girei ele π graus no sentido anti-horário. Tá, o π graus que eu girei é exatamente esse aqui. Na prática, se você pega um vetor pega um ponto XY, ou seja, pega um vetor sentado na origem com o término em XY e multiplica Rθ por esse cara, o que você está fazendo é simplesmente obter um novo vetor que é o original girado de θ graus. É por isso que essa matriz aqui chama Rθ, R não é de Ricardo, R é de rotação de θ graus. Então, se você quer fazer θ graus no vetor, pega essa matriz aí e multiplica pelo vetor. Você vai obter um cara girado de θ. Ah, professor, mas aí tem um cara ali que é meio esquisito, um monte de raiz de 2 ali. Bom, aquele raiz de 2 aqui, como ele chama Rπ sobre 4, ele deve ser uma rotação de π sobre 4 graus. e tem um cara ali, que é um tipo de raiz deifiable do que as pessoas findam E aí Legenda por Sônia Ruberti